Galera, com base em tudo que já foi revelado até o momento, mais precisamente nesse último trailer de gameplay aí do Mortal Kombat 1, vocês já pensaram na possibilidade de uma morte, digamos assim, do nosso querido Smoke durante essa campanha? Pois é, meus amigos, isso é uma coisa que eu quero trazer aqui no vídeo de hoje, mostrar pra vocês algumas coisas aqui que a gente estava analisando, até mesmo conversando lá no nosso grupo do Meia Lua, que podem apontar pra esse caminho aí devido a essa treta que eles vão ter com o próprio Bi-Han que tá querendo quebrar a tradição dos Lin Kuei e levar o clã aí pra um outro caminho. Saudações deles, sou Caio Nobre, vamos lá pra mais um vídeo de Mortal Kombat 1 aqui no canal. Lembrando mais uma vez, pessoal, como eu sempre gosto de reforçar, isso daqui é só uma ideia, um pensamento pra gente poder debater aqui embaixo nos comentários, beleza? Então vamos lá, minha gente, durante o trailer de gameplay ali, nós tivemos a revelação do nosso querido Smoke, que não aparece desde o Mortal Kombat 9 como um boneco jogável, no caso o Smoke humano, já que a gente teve no X o Smoke roubou pra gente poder brincar ali e tudo mais, né? E nesse vídeo nós podemos perceber algumas coisas bem curiosas que podem apontar pra uma possível morte do personagem no decorrer do enredo. Primeiro, bora revisitar o enredo do Scorpion ali que eles postaram no site oficial e tudo, onde é falado que o nosso querido Quentinho perdeu o seu entusiasmo por conta das ações do Bi-Han, já que ele quer abandonar as tradições dos Lin Kuei, que é defender o plano terreno e tudo mais, daí finaliza ali dizendo que o Scorpion teme ter que lutar contra seu próprio irmão algum dia. Beleza, mas aí onde que o Smoke entra nessa história, né? Durante esse gameplay recente, pessoal, deu pra notar que o Scorpion e o Smoke são bem chegados, principalmente naquele momento em que o Scorpion diz que eles podem não compartilhar o mesmo sangue, mas ainda assim são irmãos. E nesse exato momento, a gente vê o Sub-Zero dissipando a névoa que tá ali no ambiente e ele vê o Scorpion falando isso pro Smoke. Eu acho que eles podem acabar explorando um certo rancor aí por parte do Sub-Zero, visto que o seu irmão de sangue, que no caso é o Scorpion, e o adotivo, o Smoke, né? São próximos e talvez ele não veja o Smoke como um igual assim, justamente por ele ter sido adotado pelo Grão Mestre, manja? Novamente, é forçando, é uma possibilidade, pelo menos com a quantidade de informações que nós temos da história até o momento. Outro ponto sobre o Smoke nesse trailer, além da famosa frase que ele manda ali, né? Onde há fumaça, há fogo, quando ele aparece e tudo. Tem dois momentos nesse mesmo trailer que eu acredito ser ele falando, por conta do tom de voz que parece realmente ser de alguém mais jovem, que é na parte onde mostra os três se aproximando ali da entrada do lugar que eles estão invadindo e a gente vê o Sub-Zero congelando o chão e deslizando pra poder chegar na porta. E o outro é um pouco antes do Scorpion mandar aquela frase de irmãos pra ele. E nessa fala, meus amigos, antes do Scorpion ali, eu tenho certeza que ele pede pra você que tá aí assistindo, pra poder deixar o seu likezão maroto aqui nesse vídeo, aproveitar pra poder se inscrever aí no canal e nos ajudar aí com a nossa meta de 100 mil inscritos, e pra poder fechar, mandar aquele ataque de fumaça aí no sininho com todas as notificações, pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal, cara. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui, pessoal. Conto demais com o apoio de vocês, mas continuando. Nessa frase, antes do corte pro Scorpion ali, ele diz Custe o que custar, eu estou com você. Daí eles mudam pra essa cena do Scorpion falando sobre eles não terem o mesmo sangue e tal. Eu vou botar esse trechinho aqui rapidinho só pra vocês verem, se liguem. Whatever it takes, I am with you. Agora, esse outro momento que eu citei há pouco aqui, né, quando eles estão invadindo o lugar lá, ele diz, nós não podemos abandonar a tradição. E eu tenho quase certeza que é o Smoke novamente, vejam só essa inserção aqui. Essa primeira inserção que eu fiz ali, do custe o que custar e tudo, a gente percebe que ele e o Scorpion tem sim uma baita proximidade, embora essa frase ela esteja em uma outra cena, e depois corta pro Scorpion falando com ele lá sobre eles não serem do mesmo sangue, mas serem irmãos e tudo. Já a segunda, eu acredito que seja ele, em algum momento, confrontando o Bi-Han. Talvez naquela parte ali mesmo, quando eles estão invadindo o monastério e tal, por ele estar querendo de todo jeito, o Bi-Han no caso, levar o clã pra um outro caminho. Daí juntando tudo isso, pessoal, o Smoke não ser irmão de sangue, o Sub-Zero ter um certo rancor ou até mesmo uma inveja pela proximidade ali do Smoke com o Scorpion, pode acabar chegando em um momento que eles discutem, o Scorpion não tá lá na hora e o Bi-Han acaba matando o Smoke numa luta, saca? Esse é um cenário, pelo menos, que eu consigo enxergar, que pode alavancar ainda mais a fúria do Scorpion pra esse embate que eles devem ter de acordo com aquela descrição do Scorpion que a gente viu ali. Daí, com essa possibilidade em mente dessa morte do Smoke e tal, a gente extrapolando aqui pra umas ideias mais malucas, eu tenho certeza que algumas pessoas podem imaginar, sei lá, mano, o Smoke voltando como noob, embora, pra mim particularmente, eu ainda acho que vai ser o Bi-Han, ou então o Bi-Han não mata o Smoke, e por ele tá de conchavo com o Xangão e tudo mais ali, como a gente viu nos diálogos pré-luta, ele entregue o Smoke pra esse feiticeiro safado aí fazer algum experimento com ele. Quem sabe daí saia uma iniciativa cibernética, vai saber, já que o Bi-Han quer mudar o clã e tem pessoas contra ele. Já pensaram nisso, cara? Porque com várias pessoas ali indo contra essa ideia de que o Bi-Han quer levar os Lin Kueis pra um outro caminho, ao invés de serem apenas protetores do plano terreno como eles são, ajudar a liderar esse reino, ele veja isso como uma maneira de tirar o livre-arbítrio das pessoas, pra que eles não possam questionar as suas intenções e as suas ações, saca? Ah, e tem um outro ponto que eu preciso puxar aqui, meus amigos, lá do Stress Test, vocês se lembram quando o Liu Kang faz um Brutality no Sub-Zero, ele manda, sua criação foi um erro? Olha aí, hein? Mas, lembrando novamente, pessoal, isso aqui é só uma possibilidade, eu quero muito saber aí o que vocês pensam sobre isso depois. E aí, meus amigos, isso tudo que eu mencionei agora com relação à morte do Smoke e tal, e uma outra parada que a gente vai comentar em um outro vídeo, vão ser suficientes, pra mim pelo menos, pro Scorpion ficar putaço e sair no braço com o Sub-Zero, viu? E eu acho que seria um plot bem interessante pra eles seguirem aí, embora eu queira que eles mantenham o Smoke aí por um bom tempo nos próximos jogos, pois se ele acabar batendo as botas aí, cara, nesse Mortal Kombat 1, num próximo jogo ele pode acabar não vindo ou vindo como um robô mesmo, igual a gente mencionou aqui agora há pouco, né? Vai saber. Ou de repente, cara, como ele não tem o Enemura mais, né? A gente viu que é uma magia prática que ele aprendeu de acordo com a build, do Smoke foi revelada pra gente. Vai que o Caboclo morre e eles dão um jeito de voltar com o personagem ali, com o Enemura dentro dele. Já pensaram nisso também, meus amigos? Eu acho que seria uma ideia bem interessante. Eu só sei que essa história dos três aí, pessoal, vai dar muito pano pra manga, e os vilões da história, que a gente ainda não sabe ao certo quem são, tirando o Shinsung, vão apimentar ainda mais essa treta aí. E vocês lembram que o Liu Kang, em um dos diálogos pré-luta, diz que as ações do Bihan custaram vidas, né? Pois é. Mas agora, como eu disse anteriormente, eu quero muito saber, pessoal, a opinião de vocês com relação a isso. Como é que vocês acham que essa história dos três ali, né? Dos três Linquês, no caso, vai se desenrolar nesse enredo do Mortal Kombat 1? Se vocês imaginam que o Smoke possa acabar morrendo de alguma maneira pelas mãos do Bihan aí, e ele acabar voltando, ou ele se tornar um robô e tudo, quais as possibilidades mais interessantes pra vocês? Eu tenho certeza que vocês têm ideias muito legais de poder compartilhar com a gente, eu vou adorar ver de cada um de vocês, pessoal. E mais uma vez, meus amigos, não se esqueçam de deixar o likezão aqui, poder dar uma força no nosso trabalho, se inscrever no canal pra gente poder chegar nos 100 mil inscritos aí, e ativem o sininho das notificações pra vocês não perderem absolutamente nada por aqui, beleza? Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todo mundo aí, até mais, e fuemos, meus amigos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho